Fala galera, Flávio do canal de fã pelo mundo, trazendo mais um vídeo hoje aí pra vocês galera. Eu não ia fazer vídeo não, mas como tem uma galera me perguntando aí sobre a funcionalidade desse produto, eu vou fazer um vídeo aí falando pra vocês aí um pouco sobre esse acessório novo que eu coloquei na moto, beleza? É o protetor de mão da Scam, acabou de chegar pra mim aqui, já instalei. Galera, o pessoal tá perguntando se ajuda pra rebater o frio, na minha opinião ajuda demais galera, ajuda demais. Eu acho que reduziu aí o frio nas mãos uns 60, 70%, beleza? Pra mim o produto atendeu a minha necessidade. É lógico que você vai viajar, você não vai usar só o protetor, né? Você vai usar uma luva aí, uma luva boa. E uma luva boa mais o protetor já vai resolver o problema com o frio aí. Eu tava sofrendo muito aí com a questão do frio na mão. E adquiri esse produto aqui da Scam. Já andei na rodovia aqui, que tem perto da minha casa, de manhã cedo pra testar bastante frio e reduz muito, reduz muito o frio na mão, beleza? Agora eu vou estar mostrando pra vocês aí um pouco aí. Além de cumprir o que promete galera, eu gostei muito da estética, ficou bacana, ficou bonita a moto. Aí ó, protetor da Scam. Ficou simplesmente sensacional, eu gostei demais. A moto ficou bonita, não atrapalha em nada e... Por que que eu não fiz vídeo instalando? Galera, é muito fácil de instalar esse protetor, beleza? É muito fácil. Se o seu guidão for oco, é mais fácil ainda pra você instalar esse protetor. A galera lá da Scam já manda todas as pecinhas. Vem uma bucha que fica dentro do guidão, vem a bucha que fica aqui fora também. Muito fácil de instalar, beleza? Ele vem com os acessórios pra instalar se o guidão for oco ou se o guidão tiver aquela bucha de ferro que tem no guidão original. O meu já não tinha a bucha de ferro porque esse guidão aqui não era o guidão dessa moto, é o outro guidão que eu coloquei, beleza? Fica a dica pra vocês aí ó. Protetor de mão da Scam, muito fácil de instalar, ajuda demais e a moto fica muito bonita, beleza? Tamo junto galera. Espero que vocês gostem do vídeo aí, se gostar deixa aquele like aí pra fortalecer, se você não é inscrito se inscreva no canal. E aguardem que em breve tem uma nova aventura aí, estamos programando uma nova viagem. Tamo junto. Aí ó. Protetor de mão da Scam. Motoka ficou sensacional. Valeu galera, tamo junto, até a próxima. Tchau.